Bom dia pessoal, estou mostrando hoje para vocês o Angico Branco, está na sua total floração, atrai muitas abelhas, muitas mesmo, ele está totalmente florido, este é o Angico Branco, liso, é um pé muito alto, seu tronco, sua copa, a quase 10 metros de altura, uma floração muito grande mesmo, bastante mesmo, e a sua casca, além de fornecer néctar para as abelhas, nos fornece saúde com a sua casca, a casca do Angico na água, o Angico Branco, o roxo escuro também serve, mas estamos falando hoje do branco, ela vai tirar a inflamação das veias, do tecido da veia, que causa trombose, põe essa casca na água, ou faça o chá, qualquer um dos dois serve, tome, para ter a inflamação das artérias, da veia, do coração, vai evitar o infarto, eu estou mostrando, por esses dias, várias opções, de plantas, para combater o infarto, inflamação das veias, trombose, AVC, essa daqui é uma das opções, tá, o Angico Branco, se você não encontrar na sua região, você vai encontrar em casas de ervas, tá, tome isso aí, e vocês terão ótimos resultados, até a próxima, se o eterno permitir.